Direitos Humanos tem serviço estadual de denúncias com atendimento humanizado, online ou presencial. A Marcele Altonio tem as informações. Boa tarde, Marcele. Boa tarde, Verônica. Nós estamos aqui na Casa dos Direitos para mandar um salve para você. Mas não é qualquer salve, não. É um salve mais forte. É esse serviço aqui de atendimento humanizado às vítimas de violação de direitos humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui do nosso Governo do Estado. Eu vou conversar aqui com o Nadson, que é o coordenador desse serviço tão importante, né, Nadson? Explica para a gente como é que funciona, quem é que pode vir aqui e recorrer a esse serviço. Boa tarde. Boa tarde. Qualquer pessoa que tiver os seus direitos violados pode procurar a Casa dos Direitos, seja presencialmente, e-mail, telefone, WhatsApp, e registrar uma denúncia. É importante que a pessoa traga o máximo possível de informações com alguns dados, como nome completo, endereço. Se for possível, a pessoa trouxer dados complementares, como foto da ocorrência, ou como até mesmo boletim de ocorrência, se for registrado anteriormente. Agora, esse serviço funciona 24 horas. Como é que isso é possível? Isso mesmo. É só a pessoa mandar um e-mail para o nosso canal oficial, que é salvesahuv.s.gov, que a gente vai registrar a denúncia, ou encaminhar pelo nosso WhatsApp, que o nosso número é 992972776. Gente, então, olha só, você que sofreu alguma violação de direitos humanos, ou achou que sofreu também, né, Nath? Não pode vir aqui também tirar essa dúvida, né? E outra coisa, nesse mês, agosto, Lilás, tem um enfoque especial no combate à Lei Maria da Penha, à violência doméstica. Exatamente. A gente está no mês de prevenção à violência doméstica, e a gente está registrando denúncias que violem os direitos das mulheres, seja violência doméstica, ou algum outro tipo de violação de direito, que o público feminino esteja passando. Nós encaminhamos para os canais oficiais, seja o Ministério Público, delegacia especializada, ou delegacia comum, mas é importante que as mulheres venham até o serviço e denunciem, e não se cale. É importante que sejam denunciadas violações para que esse ciclo seja cessado. Agora, Nath, só para o povo que está em casa, a gente falou muito aqui, violação de direitos humanos. Vamos dar um exemplo do que seria isso? Pode ser em qualquer área, não precisa ser só de violência doméstica, não. O que você mais atende aqui? Só para quem está em casa se identificar, se tem esse direito, né, ou não? Sim, a gente atende um público, o nosso público-alvo, e o público que a gente mais recebe denúncia é criança e adolescente, e aí a gente recebe mais violação de direito, referente a agressão física, abuso sexual, negligência, maus tratos, mas é importante que as crianças que conheçam os seus direitos venham até a gente também e denuncie, ou por telefone, ou seus próprios genitores, ou alguém, algum vizinho que saiba que a criança está sendo violentada, que ela consiga denunciar para o nosso canal, para a gente interromper esse ciclo de violação. Muito bem, obrigada, viu, Nath? Idosos também, população LGBTQIA+, e violência doméstica, lembrando que não é só física, tá, gente? Psicológica, moral, sexual e patrimonial. O pessoal está aqui no salve, pronto para te receber. Volto com você, Verônica. Obrigada, Marcele.